E pra quem aprecia o estilo ratã e junco pra decoração, essa é uma ótima opção aqui no Shopping Móveis Moema. Afinitar e eles estão fazendo promoção nesse conjunto. Seria o sofá de dois lugares, aqui a poltrona que é giratória, muito interessante e o puff, a mesinha opcional. Esse conjunto sai por quanto, Rita? Sai 4 de 408. 4 de 408 e o tecido é emborrachado também. Ótima opção pra casa de campo, casa de praia. Aqui Afinitar, qual o número da loja? Número 19. Telefone? 5430744. Guarde o nome, Afinitar.